À luz da Lei Estadual 7.014, 1996, ICMS, é correto afirmar que as administradoras de shopping center, de centro comercial ou de empreendimento semelhante deverão apresentar ao fisco as informações que disponham relativas às despesas e as operações realizadas por contribuintes do ICMS localizados em seu empreendimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 35b. As administradoras de shopping center, de centro comercial ou de empreendimento semelhante deverão apresentar ao fisco as informações que disponham relativas às despesas e às operações realizadas por contribuintes do ICMS localizados em seu empreendimento.